Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo manhã desta quinta-feira já está no ar. Polícia Civil captura foragido de justiça acusado de tentar matar a esposa. Armstrong Montenegro é acusado de tentar matar a própria mulher. A tentativa de homicídio foi em maio do ano passado. O acusado desferiu 14 facadas na vítima. Ela ficou 20 dias internada, mas conseguiu sobreviver. O acusado tentou se defender. Disse que sofre de distúrbio mental, mas a polícia não acredita nesta versão, pois não há qualquer laudo médico que comprove a doença. O autor se coloca numa situação de que ele tem uma psicopatia, um problema mental, mas o fato é que nós estamos diante de um homicida, porque essa vítima só não veio à morte mesmo, porque eu acredito que não era o momento dela. Na época do crime, a vítima disse para a polícia que o suspeito era ciumento e por isso tentou matá-la. Mas, para surpresa da delegada, a mulher ainda tentou dificultar a prisão do acusado. Quando foi expedido o mandado de prisão, nós conversamos com a vítima e ela passou algumas informações onde nós poderíamos encontrá-lo, o que não aconteceu, porque ela, junto com a mãe, vestiram o autor de mulher e empreenderam a fuga dele, deram a acolhida dele. Ele vai responder por homicídio qualificado e deve aguardar julgamento na cadeia pública. Em Parintins, polícia militar prende ladrões de moto. O repórter Tadeu de Souza traz as informações. A polícia militar prendeu em Vila Amazônia, distante 30 minutos da sede do município de Parintins, três jovens acusados de roubar motos em Parintins e vender no município de Juruti, no estado do Pará. Os acusados são Eli Anderson Almeida Silveira, 18 anos, o rato, Ian Silva Prata, 20 anos, e Renato Xavier da Silva, 18 anos, o preto. Eles foram presos na estrada que dá acesso ao município de Juruti, no estado do Pará, e confessaram o crime. Ele errou nós, ele dava uma faga lá, ele errou nós e saiu, nós saímos atrás dele, de que eu fosse nessa moto aí na turista. Aí o moleque falou, pô, mano, pode levar a moto desse moleque também. Tá aí, com a chave e tudo, que ele caiu nela, ficou a chave, saiu, correu, foi embora, sumiu. Aí nós trouxemos a moto. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Nessa quarta-feira, uma operação policial prendeu cinco pessoas e recuperou cerca de 12 carros roubados em Coari, no interior do estado. A operação foi comandada pelo titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos da capital, Péricles Nascimento. Segundo o delegado, o grupo atuava mais de um ano. Eles roubaram os carros na capital e depois os encaminhavam para serem vendidos em Coari. Comerciantes, empresários e até locadoras de veículos compravam os produtos de roubo. Doze veículos foram recuperados na ação e uma solicitação já foi encaminhada à justiça de Coari para que os carros sejam levados aos donos na capital. O acusado de matar um biólogo durante uma briga de trânsito foi preso nessa quarta-feira. Ele respondia em liberdade, mas a justiça decidiu pela prisão preventiva. Brian Santana Siqueira foi preso depois que prestou o segundo depoimento. Ele foi chamado para esclarecer sobre o que teria acontecido antes da discussão no trânsito, que acabou na morte do biólogo Rodrigo Costa. No momento do acidente, Brian estava com a esposa e o filho de apenas oito meses dentro do carro. Em depoimento à polícia, ele afirmou que não pensou que estaria colocando a vida da família em risco, e sim que queria apenas anotar a placa da moto conduzida por Rodrigo. Diz que não foi proposital. Ele alega que a vítima do crime quebrou o retrovisor do veículo com um chute, e depois disso ele tentou perseguir a motocicleta para tentar anotar a placa do veículo, e isso ocorreu dentro de uma perseguição em altíssima velocidade. O impacto foi tão grande que o biólogo acabou batendo no carro da frente. Depois, Brian fugiu sem prestar socorro. Os familiares de Rodrigo pedem justiça. Eu acho que o valor da justiça ter feito isso é mostrar para a sociedade que ela está atenta e não deixar essa impunidade se propagar na sociedade amazonense. Brian foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Ontem à noite, secretarias municipais interditaram 11 estabelecimentos comerciais durante uma operação por irregularidade no alvará de funcionamento. Dos 13 estabelecimentos fiscalizados, 11 foram interditados por não apresentarem alvará de funcionamento. Foram averiguados os produtos e os espaços que os restaurantes e bares ocupavam. Estamos atendendo a uma determinação judicial e todos os estabelecimentos que não têm as licenças necessárias para operar regularmente estão sendo interditadas. Durante a fiscalização, cadeiras e mesas irregulares também foram apreendidas pelo Incurbe. No local, apenas dois bares permaneceram funcionando. A proprietária de um deles elogiou a ação. Então a fiscalização pega você de surpresa, mas graças a Deus, corpo de bombeiro, devisa, semas, tudo em dia. E o mais importante, o alvará, que nós estávamos em dia também. Segundo o Incurbe, a maioria dos bares interditados já tinham sido notificados em ações anteriores. O resultado da operação deve gerar um relatório que será enviado à justiça. E agora vamos falar de esporte. O time feminino de Iranduba empatou o jogo contra o Santos. E agora ele divide a liderança no grupo 1 do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida foi na colina. Bola rolando e lá foram as meninas do Iranduba para cima do peixe. O jogo começou acirrado e as duas equipes que vieram de vitórias estavam confiantes. Aos cinco minutos, as meninas da vila tiveram a primeira chance de finalizar com o Ketlin. Ela recebeu bola cruzada pela direita e cabeceou para fora. Mas o Verdão não se intimidou com o peixe. Com maior posse de bola e melhor organização, aos 30 minutos do primeiro tempo, Kellen recebeu a bola de Jenny e avançou até a área. Ela não desperdiçou. Iranduba 1, Santos 0. Em desvantagem, as meninas do peixe investiam nas bolas paradas. Dez minutos depois, com um gol de cabeça, Ketlin empata para o Santos. O segundo tempo também começou equilibrado. Logo na volta, as garotas do Iranduba mantiveram o ritmo do primeiro tempo e buscavam a finalização. Mas aos três minutos, o peixe veio com perigo. Ketlin por pouco não abre o placar, primeiro um chute perigoso e depois essa cabeçada. As verdinhas reagiram e voltaram a pressionar. Aos 33 minutos, Samy a chutou de fora da área por cima do travessão. O Verdão teve outras oportunidades de gols, mas não conseguiu finalizar. O resultado manteve o time amazonense na liderança da chave junto com o Santos. A gente também não pode deixar de valorizar o empenho delas, a entrega delas nos 90 minutos. Infelizmente, não foi possível a vitória dentro de casa, mas a gente continua vivo na competição e agora, semana que vem, a Aracorda conseguiu um belo resultado. Mesmo com o placar empatado, para as meninas do Iranduba, o resultado deixou um gostinho de vitória. Eu acho que o jogo foi muito bom, as duas equipes são fortes e a gente deu o nosso melhor aí. A gente podia ter saído com a vitória, mas infelizmente acabamos tomando o gol. Mas eu acho que está bom que a gente lutou até o final e conseguimos um empate, que um ponto também é muito importante. O Iranduba volta a campo na próxima quarta-feira em Araraquara, no interior de São Paulo, onde enfrenta o time da Ferroviária. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você, obrigada pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho